Sabe que eu não consegui, nesse primeiro intervalo, fazer o meu testezinho aqui na hora de deglutir? E Jofre pergunta exatamente isso, doutor, se for possível, não quero abusar não, mas repita aí o exemplo que o senhor deu de quando a pessoa está com hipertiroidismo, né? Como é que deve... ele não conseguiu ouvir o finalzinho que você ensinou daquele autoexame? Então, o autoexame, ele auxilia a gente, né, os pacientes em casa. É uma forma simples, mais eficiente, da gente detectar algum possível aumento ou alteração da tireóide. Então, a gente vai precisar da seguinte coisa, de um espelho, de um copo de água e fazer da seguinte maneira. Você vai se olhar no espelho, localizar essa região que fica abaixo aqui do pomo de Adão e a sua glândula tireóide, ela vai estar ali. Daí você vai inclinar um pouquinho a cabeça para trás, de forma a expor um pouquinho aquela região do pescoço, vai beber um pouco de água e quando você estiver engolindo a água, a tireóide vai subir e descer. Você vai observar esse movimento e você vai tentar perceber se tem alguma saliência, algum inchaço nessa região que é a região da glândula. Você pode repetir algumas vezes, se você tiver alguma dúvida e se você identifica algum tipo de caroço, alguma irregularidade, algum aumento de tamanho, você procura o seu médico. Então, é um teste de autoexame que não serve para diagnóstico, mas serve para a gente fazer em casa, tentar descobrir alguma coisa e procurar o médico. Aliás, esse teste, a gente vai ter uma ação, a gente vai falar aqui mais tarde. Pode falar, doutor, já aproveita aí, porque nós vamos falar várias vezes, porque essa semana é muito importante para as pessoas irem fazer os seus exames. É, uma semana muito importante para as pessoas e muito importante para os médicos que trabalham com tireóide. A gente está muito feliz em poder divulgar isso. Então, a gente vai, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional Bahia, organizou diversas ações. Uma delas é uma ação no Jardim de Alá, que vai ser sábado, dia 26, das 8h40 às 13h, onde a gente vai ter professores, médicos endocrinologistas, estudantes de medicina, auxiliando nessas dúvidas, né? Como fazer a autopalpação, o autoexame, tirando dúvidas sobre tireóide. Não vai ser uma consulta, mas vai ser uma conversa, um bate-papo, um esclarecimento. E eu também vou fazer uma palestra aberta ao público, sobre rastreamento, avaliação, tratamento das principais doenças da tireóide, né? No auditório Adélia Carvalho, no Mezanino, do Centro Médico do Hospital Português, no dia 25 de maio, das 9h às 11h, também aberta ao público. Olha que legal, aberta ao público e para profissionais também, estudantes, né? Fica aí o convite, mas ao longo do programa a gente vai repetir para vocês. E já que nós estamos falando de endocrinologista aqui, eu estou lembrando de várias aqui que já colaboraram tanto para o Sinta-se Bem. Quero mandar um abraço para a doutora Teresa Ruth, para a doutora Reni Chaves, para a doutora Maria de Lourdes, Ruda e outros tantos, né? Vocês ajudam muito aqui os ouvintes do Sinta-se Bem a identificarem esses problemas mais precocemente, a tratarem também em tempo hábil. Então eu queria mandar o meu agradecimento, né? E convidar a todos que possam estar presentes lá nesse sábado para fazerem esse exame, para terem boas orientações. E vamos agora falar com o Jorge, que está na linha 2. Boa tarde, Jorge. Caiu a ligação de Jorge. Bom, ligue novamente, 3505-5000. Tem aqui a ouvinte Alessandra Ludmilla, que está lá no nosso Facebook. Aliás, se você ainda não curtiu a nossa fanpage, viu? Nós temos lá informações legais, algumas dicasinhas, truquezinhas que a gente tira da manga e bota lá para todo mundo interagir junto, para curtir, para seguir, para compartilhar. É o facebook.com barra Sinta-se Bem. E Ludmilla já entrou lá dizendo que... Doutora, eu gostaria de agradecer aqui. Ela está dizendo esse teste de nódulo na tireoide aí, que você falou que é tão importante, que a gente pode fazer em casa. Ela está agradecendo e desejando a gente uma semana abençoada, cheia de paz e a gente agradece, né? Obrigado. Vamos lá, tem Marleide aqui também, que está no Facebook. Alga, minha pergunta é o que fazer, o que faz com que a tireoide não venha a funcionar adequadamente? Quais são os fatores para desencadear um comprometimento das funções da tireoide? Então, a gente tem diversos problemas que causam, né, diversas etiologias para o hipotireoidismo. A gente pode ter um hipotireoidismo congênito, né, de nascença. Então, nesse caso, a criança já nasce com a glândula mal formada ou com defeito de secreção de hormônio por essa glândula. Normalmente, essa criança, quando nasce e faz o teste do pezinho, ela vai ser triada, ela vai ser identificada e eu espero que logo, logo comece a tratar também, porque o hormônio de tireoide é super importante para as crianças. Mas a principal causa do hipotireoidismo é uma doença que a gente chama de tireoidite de Hashimoto. É uma doença autoimune. Autoimune porque o nosso próprio organismo desenvolve anticorpos para destruir, combater um órgão nosso. Não é muito inteligente, mas isso já acaba acontecendo. Pois é, então vamos lá, gente. Vamos esclarecer as nossas dúvidas. Eu já vou falar aqui com Miriam e com Jordan, mas antes eu tenho só um recadinho. Seria muito bom, né, se a vida fosse mais descomplicada. E a Amais Medicina Diagnóstica leva isso tão a sério que com uma equipe super qualificada oferece a você e a sua família um atendimento inteligente em exames laboratoriais e de imagem e ainda atende em casa ou onde preferir. É a maior rede de laboratórios da Bahia, com 17 unidades e tem sempre uma pertinho de você. Tudo isso com a qualidade e o cuidado do Grupo Fleury. Para saber qual a unidade mais próxima, ligue Alô a Mais, 3402-8000 ou acesse amaissaude.com.br A Mais em extenso, amaissaude.com.br A Mais, porque a vida pode ser mais. E por falar em exame diagnóstico, né, eu mesma particularmente só faço os meus exames de sangue, os exames laboratoriais. Nesse laboratório, já me acostumei, gosto muito da equipe e os resultados você pega com facilidade pela internet. Enfim, fica a minha sugestão para vocês. E tem o Jordan, que está conosco na linha 2. Olá, Jordan. Olá, olha, boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo. Na verdade é Jordan. Ah, Jordan. Tudo bom, Jordan? Tudo jóia. Estou passando os outros aí, gostaria de mandar um abraço para eles. Você está em boas mãos, viu, Jordan. Eu procurei, por conta do colesterol, ele acabou descobrindo o nódo aí, a minha tireoide. Ele também que fez a função, né? É, isso mesmo, Jordan. Eu gosto muito dele, né? Assim, é excelente profissional, muito atencioso. É, você nem precisou se identificar que eu já reconheci sua voz. Verdade. E sabe, Jordan, eu perguntava exatamente isso para o doutor Elton no intervalo, né? Se um problema de tireoide mal conduzido, né? Ou subdiagnosticado, ou até mesmo diagnosticado em fase tardia, se poderia comprometer as funções cardiovasculares ou evoluir para outros problemas. Ele me disse, sim, desse descontrole mesmo do colesterol e coisas do tipo, né, doutor? É, assim, hoje a gente tem estudos populacionais, foram feitos em populações na Europa, nos Estados Unidos, mostrando uma associação forte do hipotireoidismo, inclusive do hipotireoidismo subclínico, que é aquele hipotireoidismo não muito grave, que quando não tratado tem uma associação importante, né, com aumento de colesterol, do colesterol ruim, com coronariopatia, ou seja, um risco aumentado para infarto, entupimento das coronárias e problemas cardiovasculares e, inclusive, com aumento de mortalidade. Então, gente, muita atenção mesmo. E tem Cabo Elson que está nos acompanhando aqui, dizendo, Eita, programa retado de bom! Concordo com você, viu, Cabo Elson? E tem profissionais que vêm aqui que a gente tem que realmente tirar o chapéu. Aliás, todos eles que passam por aqui, né, são informações tão seguras e a gente não paga nada por isso, né? A gente estreita ainda a nossa relação aqui de amizade, de troca de informações. É muito legal, que bom que vocês estão aí ouvindo e curtindo também, né, o conteúdo do nosso programa. E se você quer mandar uma sugestão de tema, assim, o que você gostaria de ver abordado aqui no programa, ou mesmo um profissional que venha desenvolvendo um trabalho legal, vamos encurtar essa distância, gente. Mande pra gente um e-mail ao sintasebem.com.br ou lá na nossa fanpage também, facebook.com.br Mande lá sua mensagem, vamos interagir conosco. Essa semana mesmo, que é a semana de controle, né, das disfunções da tireoide, a gente tem essa ação importantíssima no sábado. Eu já recebi, através de doutora Uda, mandou pra mim, doutora Maria de Lourdes, essa ação. Rapidamente a gente faz repercutir, assim, pra que todos saibam. E eu conto com a colaboração de todos vocês. Miriam tá na linha 3. Olá, Miriam. Olá, boa noite. Boa noite. É o seguinte, há um ano e seis meses, fui detectada que eu estava com tireoide. E, então, tive que ir operada. Fiz a retirada total da tireoide. E eu tomo hormônio todo dia pela manhã, como o doutor fala, a cada 30 minutos antes da refeição, né, já há um ano. Mas só que eu permaneço com insônias, mal-pictitos, dores no corpo. E quando minha tireoide foi detectada, não foi pelo sábado, e sim por uma Uda sonografia. A minha pergunta é, é necessário o profissional ter que fazer, solicitar, porque desde quando eu fiz a operação, a cirurgia, eu não, de lá pra cá, eu não fiz mais a Uda sonografia da tireoide. É necessário ter solicitado uma Uda? Bom, Miriam, eu vou esclarecer direitinho. Você fez uma cirurgia por nódulos na tireoide, e se você realmente tirou a glândula toda, ou a maioria da glândula, a maior parte da glândula, você vai precisar tomar o hormônio. Como eu falei antes, essa reposição é simples, o hormônio sintético, ele exige, existe em várias dosagens, todas as dosagens que tem nos Estados Unidos, tem aqui. Essa dose, ela muda, um pouquinho, com a idade, com a questão do peso, ou em fases da vida da gente, como adolescência, na gestação, tem que ter muito cuidado com a reposição excessiva, essa medicação nunca pode ser manipulada, tem que ser a medicação original. Então, se você fez uma tireoidectomia total, por uma causa benigna, vários nódulos, você não vai precisar ficar repetindo esse ultrassom. o que você vai precisar ficar repetindo, é a dosagem de hormônio, porque como você está fazendo uma reposição sintética, artificial, você vai precisar verificar, se a dosagem do comprimido que você está usando, está sendo suficiente para você. De quanto em quanto tempo, você faz esse monitoramento, através de exames, doutor? Então, quando a gente faz um procedimento, como a Miriam fez, tirou a tireoide de alguém, e aí no dia seguinte, a gente já tem que começar a repor o hormônio, porque essa pessoa não tem mais a tireoide. Então, a gente, aparentemente, calcula a dose, com base no peso da pessoa, mas nem sempre, nessa primeira dosagem, a gente já acerta a dose, primeiro, a gente passa uma dose estimada, depois a gente vai fazer um ajuste mais fino, colocar a dose um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e esse ajuste, esse exame, a gente deve pedir inicialmente a cada seis a oito semanas, depois que a gente consegue estabilizar e atingir aparentemente a dose que a gente está procurando acertar, a gente já pode se passar isso, no primeiro ano, a gente pode se passar para cada seis meses, e depois até anualmente, caso realmente se estabilize, e essa pessoa fique com aquela dose mais fixamente por duas ou três consultas, a gente não precisa pedir sempre, não. Bom, então como a gente está aqui para aprender mesmo, vamos corrigir uma coisinha que a Miriam falou, e outras pessoas também anteriormente, né, liga falando assim, ah, doutor, eu fui no médio, eu estou com tireoide, não é esse o termo, eu estou com alguma disfunção na glândula da tireoide, porque tireoide não é um problema. Não, é tireoide todos nós temos, é solução, graças a Deus, ela tem que estar funcionando bem, vamos só corrigir isso, é problema de tireoide.